Semestre passado não foi nem um pouco como eu imaginava. A pandemia pegou todo mundo de surpresa e acho que ninguém estava preparado para ficar tanto tempo longe da Fevale, dos colegas, dos professores, do Tiririca e dos cachorros do campus. Foi um período de muita ansiedade e eu acho que para todo mundo, esperar o posicionamento da instituição, ter que aprender a estudar em casa, não saber se a gente sofreria algum prejuízo em termos de conteúdo, de matéria. Foi estranho, não posso dizer que foi muito confortável todo esse processo, né? Mas foi um semestre diferente, as aulas continuaram no mesmo horário, mas remoto. Ao invés de ir até a biblioteca, tinha que acessar uma serva online. Ou então, ao invés de ficar até o final da aula para tirar aquela dúvida com o professor, era só mandar um e-mail. Foi um período de adaptação que eu acho que ninguém gostaria que fosse necessário, mas no momento ficar afastados parece ser a melhor coisa que a gente pode fazer. E enquanto as aulas presenciais não voltam, as minhas saudades da Fevale só aumentam.